E aí galera da sinuquinha, beleza? Tô aqui mais uma vez hoje E hoje eu quero passar duas dicas pra vocês aí Vocês já devem ter ouvido falar em Tip Sharp Que trazendo pro nosso sinuquês, né? O português da sinuquinha Nada mais é do que aquela lixinha que você usa pra moldar a ponta do taco Se você for procurar na internet, você vai achar Se você encontrar no Mercado Livre, vai... Eu tava olhando num lá, tá acima de R$60 Aí vem mais frete Se você for no Aliexpress, tá mais barato um pouco Tá em torno de R$15, R$16 Aí vai depender da variação do dólar E ainda tem toda aquela demora de dois meses, três meses pra chegar Então hoje, como eu tô trocando aqui a sola do meu taco Eu falei, puxa, mas comprar uma peça dessa, cara Dá pra fazer essa ferramenta em casa mesmo Então eu resolvi compartilhar com vocês aí Espero ajudar O que é que eu vou usar pra fazer isso? Um pedacinho de cano Cano de água Esse aqui eu tô usando o 20 milímetros Mas você pode tá usando aí o 25 também Então o que é que você vai fazer? Você vai cortar mais ou menos aí Mas a escolha é sua De 10 a 12 centímetros Fica um tamanho bom Então o que é que você vai fazer? Você vai cortar o pedaço Aqui eu já cortei, já preparei, né? Pra fazer o vídeo, pra adiantar Você corta mais ou menos no meio Aqui, ó Corta mais ou menos no meio Utiliza uma parte Limpa direitinho, né? Tira a rebarba do... Que a serrinha deixa Limpa com a lixa e tudo E você vai usar um pedaço de lixa Aqui eu tô usando essa lixa muito boa Dura bastante essa lixa aqui O que é que você vai fazer? Você vai usar cola de... Eu uso cola de sapateiro Você vai passar na lixa E no caninho Espera em torno de 10, 12 minutos O que é que você vai fazer agora? Vai juntar a lixa no cano Agora é só você apertar aqui, né? Que a lixa vai... Vai colar Você vai usar a ferramenta de cima pra baixo Isso independente de ser sola dura ou sola macia Eu não recomendo que você faça nesse sentido Sempre de cima para baixo Aqui você vai moldando a sola Lógico O bom você fazer isso é próximo da mesa pra você ir testando Pra você não gastar demais a sola A outra dica que eu quero passar pra vocês É com relação ao taquinho de barco Quantas vezes você não chega num botecozinho pra jogar uma sinuquinha com seu amigo E aí encontra lá aqueles tacos, né? Que mais parece manzol E além de ser torto Borrachinha Né? Então é meio complicado Então eu tive a ideia Já fiz, já testei Gostei De pôr uma sola na ponta da borrachinha Sola master Qualquer sola Você pega Tá aqui, já fiz também Você pega a borrachinha Vem aqui com a sola Cola Como se você estivesse colocando na virola mesmo do taco E depois você Carrega no bolso Vai bater a sinuquinha com o amigo Leva a solinha no bolso Chega lá você Tira a sola do taco Encaixa a outra Pronto Tá você jogando com uma sola Um taquinho de barco Tá certo, galera? Essa era a dica de hoje Vou fazer umas duas jogadas ali só Só pra gente testar Mostrar pra vocês como ficou Vamos lá? Vai, galera Vamos testar a sola na borrachinha Pra ver se Se dá algum efeito Tá aí, galera? A sola na borrachinha aí Lógico que não fica como se fosse o taco original já com a sola Um taco semi-profissional Ou até mesmo profissional Mas dá pra você Fazer isso aí E fazer boas jogadas no boteco aí Valeu? Deixe seu like Comente Se inscreva no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau